Eu não poderia deixar de falar, né? Anunciei aqui a participação do nosso sargento Vasconcelos na batera. O homem é fera, viu? Uma salva de palmas pra ele. Ele tem pena não, tá? Das baquetas, nem da bateria, ele bota pra arrebentar. Melhor. O chamado, o pedido de ajuda, desafio novo a cada dia. O soldado no fogo não hesita, mesmo com o sacrifício da própria vida. O soldado destemido, luta contra esse amadete, que ao ouvir qualquer gemido, salvo o povo e salvo o rico, salvo independentemente. No fogo ou na água, na terra ou no lugar, rendeu sua certeza. Em seu coração, função, desejo novo, eu ceio de salvar. Simbora, meu batera! Acabou não! Com vocês na guitarra, Capitão Biazói. Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Voum aí, lão! Soldado decepido Luta contra a chama de si Que ao ouvir qualquer gemido Salve o pobre, salve o rico Salve independentemente No fogo ou na água Na terra ou no ar Rendeu sua certeza Esse é o coração do sal Desejo no brancelho de salvar Agora foi Bom demais né Você tá doido menino Cantar rock eu desafio Tá doido local